Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudades Mesmo longe não me conformei Pode crer que eu viajei contra a vontade O teu amor chamou eu regressei Todo amor é infinito Noite e dias no meu coração Trouxe a luz o nosso instante mais bonito Na escuridão o teu olhar me iluminava A minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Te amam